E o time que vai enfrentar o CRB, a gente sabe que tem mudanças no setor defensivo, o Gabriel Paulista está suspenso, o Mansur continua machucado, o Gabriel vinha fazendo papel ali de lateral e o Carpegiani testou duas opções, Léo e Denner. Deixou a dúvida no ar para a lateral esquerda. Carpegiani vai deixar a dúvida na lateral esquerda, mas ele já deu indícios. Léo tem mais chance de começarem entre os titulares, mesmo jogando improvisados. Companheiros garantem que não vai ser problema. Tanto o Léo ou o Denner, eu tenho certeza que qualquer um dos dois que venha jogar pelo lado esquerdo, o Léo já atuou pela lateral esquerda, o Denner também já pôde estrear. Tenho certeza que qualquer um dos dois que a gente tem ali vai apresentar um bom trabalho. Com Gabriel Paulista suspenso, Dunkler continua formando a dupla de zaga com o Vitor Ramos. Foi assim contra o Atlético Paranaense. A dupla se conhece bem. Um grande zagueiro, é meu amigo também. Em questão de enteosamento não vai ter problema, porque já jogamos juntos outras vezes e jogamos sábado também contra o Atlético Paranaense. Apresentamos um bom trabalho e conseguimos sair com resultado positivo. Agora dentro de casa, tranquilidade, aproveitar para tentar apresentar o mesmo trabalho e sair com resultado positivo. Amanhã, o Vitória pode alcançar pela primeira vez nessa Série B a liderança. O Rubro Negro tem um ponto a menos que o Criciúma e precisa secar os catarinenses. O Criciúma é o líder e estamos de olho nele. Mas temos que fazer, independente do Criciúma, nós temos que fazer a nossa parte. É chegar no sábado aqui e tentar apresentar um bom trabalho para sair realmente com resultado positivo. Jogo valendo a liderança, despedida de Neto Baiano. Vai ser casa cheia. 35 mil ingressos foram colocados à venda. Depois de duas rodadas jogando fora de casa, o torcedor estava com saudade do time. Mas temos que fazer, vamos continuar.